Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja da situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. É isso aí gente, então creiam que a alegria sempre vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, uma noite toda, mas no outro dia de manhã você está renovada. Porque graças a Deus a gente tem a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então creia em nome de Jesus, na sua vitória. Que todos nós possamos alcançar as nossas vitórias, os nossos sonhos. Que momentos difíceis, dias difíceis, sempre vai ter. Mas o Senhor Jesus está sempre com a gente, o Senhor Jesus está sempre conosco. Abra seu coração para Ele, fala com Ele lá no seu quarto, lá no seu cantinho da oração. Fala com Ele, Ele vai te ouvir. Porque o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece cada um dos seus filhos. Então, creia em nome de Jesus, na sua vitória. Que Deus é maravilhoso. E Ele é o Deus que tudo pode. Amém? Amém. 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 Amém.